Vai meu eco na batera, vai! Enche o coco, seque a garrafa Enche o coco, seque a garrafa Enche o coco, seque a garrafa Enche o coco pra mim e pra você Enche o coco, seque a garrafa Enche o coco e vamos beber Tutu, se quiser brindar, pode brindar que pode hoje Só não pode sair dirigindo, dirigindo não pode Mas beber aí de táxi, pode Lasca meu matera, vai de uma hora Vai! Pareceu com sua linda pirigate Vai, vai, vai Tchê, 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 tchê Diga meu amigo, o que aconteceu? Por você tá tão triste, que me junta e mordeu Se são os problemas, eu tenho também A vida é mesmo, tô brincado e quem não tem É fim de semana, vamos relaxar Esqueça tudo e vamos na mesa de um bar Tenta meu garçom, me abraça, me agarra Liberou, menino, eu juro, se eu ver Vamos beber? Eu te encho Seque a garrafa Beijo novo Seque a garrafa Seque a garrafa Seque a garrafa Beijo novo pra mim e pra você Seque a garrafa Seque a garrafa Beijo novo e vamos beber Beijo, tchê, tchê, tchê Tchê, 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 tchê Beijo, tchê, 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 tchê E peça, me agarra, liberou, menina Que eu vou beber, comemorar Beijo novo Seque a garrafa Beijo novo Seque a garrafa Beijo novo Seque a garrafa Beijo novo pra mim e pra você Beijo novo Seque a garrafa Beijo novo e vamos beber Beijo novo Seque a garrafa Beijo novo Seque a garrafa Seque a garrafa Beijo novo Tchê, 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 tchê Para ninguém requecer Deus Para, mamam, mamam, mamam Ô, Palito Vambora, 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 vambora Tchê, 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 tchê Tchê, 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 t